No Evangelho de hoje Jesus alerta Ai de vós fariseus e mestres da lei hipócritas Vós fechais o reino dos céus aos homens Enchendo-os de regras Não entrais e nem permitis que outros entrem Como viver este Evangelho no dia de hoje? Não basta falar bonito para os outros É preciso viver aquilo que se fala Não basta passar a impressão de ser pessoa boa, honesta É preciso realmente ser tudo isso As palavras comovem, mas os exemplos arrastam Esse é o ponto central para você e para mim A coerência de vida Cuidado para não ser uma pessoa fingida De aparências A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL